Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal Sobre Muitas Coisas. Mais um vídeo para projetar lançamento da Netflix e dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade do Dorama Pousando no Amor ganhar uma segunda temporada. E eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente veio me perguntar se existe a possibilidade desse Dorama maravilhoso ganhar um segundo ano. E quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não gosto de ficar enrolando e por causa disso eu já começo esse vídeo trazendo uma notícia bem triste para quem curte e ama Pousando no Amor, pois a chance do Dorama sul-coreano ganhar uma segunda temporada é muito, mas muito pequena. E eu digo isso por três motivos. O primeiro motivo é que geralmente os Doramas sul-coreanos têm apenas uma temporada, mesmo aqueles Doramas que fizeram muito, mas muito sucesso. Já o segundo motivo que me faz acreditar que é muito difícil que Pousando no Amor ganhe uma segunda temporada é porque o canal original do Dorama é o TVN lá da Coreia do Sul. E o TVN não gosta muito da ideia dos seus Doramas originais ganharem uma continuação. E o terceiro motivo que me faz acreditar que Pousando no Amor não terá uma segunda temporada tem a ver com as críticas negativas que o segundo ano do Dorama Love Alarm recebeu, pois para os produtores que não gostam da ideia de Doramas terem mais de uma temporada, essas críticas negativas que Love Alarm recebeu em seu segundo ano provam para eles que Doramas de muito sucesso correm um grande risco quando estendem a sua história para mais de uma temporada. Então é isso. Infelizmente, a possibilidade de Pousando no Amor ganhar uma segunda temporada é muito, mas muito pequena. E você, já assistiu Pousando no Amor, gostou do que viu e ainda tem aquela esperança do Dorama ganhar uma segunda temporada? Deixe aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama séries, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais que é o Robinho e Cavus TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!